O U 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 Minha móvel, meu corpo que? Encontrar seu corpo, meu rosto que? Encontrar seu rosto, com minha cara, ó e o osso, mostra-se o que eu mostro Manco sized no espinho, péri pra mim de cuia e morrer na palma e deer, gusta-se o que eu gosto Inplante o sol, chega na mão, pra mim de cuia e por跪, ligadaves o sol Música Tá contigo eu quero Me perco lá com teu cheiro Te tocar, te beijar Te abraças, te amar Isso tá bem a pouco Tá tipo já o mundo é nosso Eu não vou morrer mais Não, baby Mas não pode desespero Ai, tá bonito, mulher Não, baby Não, baby Não, baby Me perco lá com teu cheiro Me perco lá com teu queiro Me perco lá com teu queiro Te tocar, te amo Tá tipo eu quero Eu não me perco lá com teu queiro Me perco lá com teu queiro